O líder norte-coreano, Kim Jong-un, parece ter prazer em perturbar os encontros diplomáticos de seu aliado, Pequim. Prova disso foi o teste realizado neste domingo com uma bomba de hidrogênio. O teste ocorre no mesmo dia em que a China recebe seus parceiros dos BRICS, o grupo dos cinco países emergentes. O poderoso teste atômico de Pyongyang foi condenado em todo o mundo, inclusive por Pequim, mas o presidente chinês, Xi Jinping, não o mencionou em um discurso em um fórum econômico à margem da cúpula. A reunião dos emergentes este ano será marcada pelas dúvidas sobre a coesão do grupo lançado em 2009 e formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Há diferenças que existem nas condições, histórias, culturas e outros aspectos de nossos cinco países. Ao cooperar juntos, é difícil evitar algumas divergências. Os integrantes do grupo também têm tido dificuldades para justificar sua utilidade, por falta de conquistas concretas. O encontro, que começa oficialmente nesta segunda-feira em Xiamen, reúne, além dos líderes dos cinco países membros, outros cinco países em desenvolvimento, incluindo Egito e México. Obrigado. 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 Obrigado.